O estado de São Paulo vai parar neste sábado, às 16 horas e 30 minutos, quando Corinthians e Palmeiras entram em campo, em Itaquera, para abrir a disputa pelo título do Campeonato Paulista. Donos de uma rivalidade histórica, Timão e Verdão voltam a decidir o torneio depois de 19 anos. No total, eles se encontraram na final do Paulistão cinco vezes, com três vitórias palmeirenses, 1936, 1974 e 1993, e duas vitórias corintianas, 1995 e 1999. O Corinthians de Fábio Carli eliminou o rival São Paulo nas cobranças de pênaltis, em dia de gol nos acréscimos de Rodriguinho e mais uma atuação de herói de Cássio. Os alvinegros somaram 29 pontos em 16 partidas, o que faz o Timão ter o segundo melhor retrospecto do torneio. O Palmeiras de Roger Machado chega para a decisão com a melhor campanha geral 35 pontos, o que dá ao time a vantagem de decidir em casa. Na Semi também precisou das penalidades para eliminar o Santos, em duas grandes atuações de Jailson. Arbitragem, Leandro Bis e o Marinho apita a partida, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. Transmissão TV Globo para São Paulo PR IDF com Kleber Machado, Casa Grande Caio Ribeiro e Leonardo Gaciba, e Esportivi PFCI com Milton Leite e Maurício Noriega. Com dois dias de treino após eliminar o São Paulo, os corintianos priorizaram a recuperação física para a primeira final do Paulistão. Carioli não comandou nenhum trabalho técnico ou tático com os titulares antes da decisão, o Corinthians chega para o derby com algumas dúvidas na escalação. Exames realizados na manhã deste sábado determinaram a escalação. O que já se sabe é que a equipe contará com o retorno do zagueiro Balbuena ao time titular, após defender a seleção paraguaia. Já Addison, recuperado de lesão na coxa direita, também está de volta depois de seis jogos fora, mas ficará no banco de reservas. Desfalque, René Júnior, aprimorando o condicionamento físico, após lesão na coxa esquerda. Provável escalação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras, foto, globo e esporte.com, a principal mudança no verdão para o jogo que abre as finais do Paulistão é o retorno de Marcos Rocha. Por causa de dores musculares, ele foi desfalque contra o Santos, mas já voltou a treinar com bola na academia de futebol. Caso não possa atuar, TT permanece improvisado na posição. Quem também fica novamente à disposição é Miguel Borja que voltou da seleção depois de disputar amistosos com a Colômbia na Europa, Roger não confirmou a escalação dele. Keno está na briga pela vaga. Desfalques, Arthur e Jean, recuperação de cirurgias, pendurados, Antônio Carlos, provável escalação do Palmeiras contra o Corinthians, foto, globo e esporte.com. Keno está na briga pela vaga.